Qual o amigo mais atraente que você tem? Mano, eu acho que o meu amigo mais atraente é o Mateus. Mateus? Mateus. Deixa eu ver uma foto dele aí. Vamos aí, deixa eu achar esse mano aqui. Caraca, o cara é árabe, mano. O cara é árabe, ele é shake, viado. Nossa. Ele é shake, faz música, os caras é quadrado. De 0 a 10, que nota você dá pra ele? Mano, 11. 11? 11. Você acha que uma pessoa da Torre vai dar mais ou menos que isso? Se pá uns 8, 9, né, é bom já. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste, vambora. De 0 a 10, que nota você dá pra esse cara aqui? 10. 10? Bonito? Bonito. Shake? Shake. De 0 a 10, que nota você dá pra esse cara aqui? 7? 7? É. Bonitinho ou não? Aham. O que falta pra chegar num 10? Tirar essa tampa de tigela da cabeça. O que você dá pra esse rapaz aqui? De 0 a 10, que nota você dá pra esse cara aqui? 10. 10? Ele é bonito? Bonito. Se tivesse uma oportunidade, você ficaria com ele? Eu não sei. De 0 a 10, que nota você dá pra esse cara aqui? 0 a 10, que nota você dá pra esse cara aqui? 8. 8? 8. 8 também? Bonito? Bonito.